A sessão desta terça-feira foi presidida pela vice-presidente do Poder Legislativo de Brasileia, vereadora Elisete Lima de Moraes, que falou sobre o trabalho durante a sessão e de suas reivindicações. Nós estamos tendo a oportunidade de presidir a sessão, o presidente, o vereador Carlinho, encontra-se com problemas de saúde, nada grave, mas merece um repouso, está necessitando de um repouso e, por ocasião disso, nós estamos presidindo a sessão, uma sessão bem tranquila, os vereadores inscritos no uso da tribuna estão apresentando as suas reivindicações. Eu ainda vou fazer uso da tribuna também, mas estamos aí com pautas bastante importantes de interesse da população. Uma delas é no que se refere à reivindicação dos munícipes de Brasileia, sobretudo do setor rural, quanto a demora na entrega da fatura de energia, por onde a gente anda, as pessoas têm reclamado da ineficiência desse serviço, fui em busca de informações e a Control é a empresa que foi contratada para estar fazendo esse trabalho, mas o número de funcionários é pequeno e nós vamos estar aí apresentando a título de sugestão e reivindicação atendendo o pedido da comunidade, é que a Control possa estar contratando mais servidor para fazer esse trabalho de forma mais eficiente e deixando os nossos munícipes satisfeitos com o trabalho oferecido. Já é difícil ter que pagar a fatura, imagine essa fatura demorando, aí fica todo um constrangimento que a nós, vereadores, só cabe a reivindicar para o órgão competente a solução desses problemas e eu, no mandato, tenho procurado atuar com muita responsabilidade, com conversa, com diálogo. Na última sexta-feira, nós tivemos aqui na Câmara a reunião com o superintendente do BASA, um constrangimento grande também que o município vem passando, que é o atendimento do BASA. A Câmara se manifestou, a Prefeitura se posicionou também, as reclamações eram inúmeras, nós esperamos que com a vinda do superintendente aqui, com o que ele ouviu dos vereadores, possa estar encontrando alternativas para melhorar o serviço oferecido à população, porque nós, vereadores, como representantes da população, a nós cabe estar reivindicando, está buscando os órgãos responsáveis para estar aí solucionando os problemas que são comuns na comunidade, não tem como a gente viver 100% só feliz, os problemas surgem, é comum, é normal, mas o bom disso é que a gente tem representantes que se preocupam em estar buscando a melhoria para a nossa população. Já o vereador Antônio Francisco, do Partido dos Trabalhadores, usou a tribuna para falar dos investimentos do governo do Estado em parceria com a Prefeitura. Sim, Alme, graças a Deus, o Brasileia é um dos pontos positivos, essa parceria muito forte do município com o governo do Estado. Prefeitura, algumas obras não têm condições de manter tantas obras, de realizar investimentos se não fosse uma parceria forte com o governo do Estado, com o governo do governo federal e, principalmente, com a presença dos senadores de sustentação nossa aqui do Acre, o governador, ex-governador Jorge Ana, hoje senador, senador Aníbal, tem tido uma forte ligação com o município de Brasileia. E eu, Alme, aqui na condição de vereador, nosso município, tenho me esforçado muito para acompanhar todas essas ações e tenho feito também as indicações em que, nas visitas às comunidades, a gente está presenciando que precisa de uma maior urgência. E uma das maiores preocupações que eu tenho tido é justamente em ação que eu tenho certeza que o município sozinho não pode fazer. E aqui eu vou citar uma no âmbito da zona rural, são construções de pontes. Hoje, construções de pontes de maior porte nos Igarapés de Brasileia, eu tenho certeza que a Prefeitura de Brasileia sozinha não pode fazer. E eu, no início desse ano, fui uma das indicações que eu primeiro fiz, foi que o governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, construísse umas pontes aqui que já vêm há alguns anos com problemas e eu sei que Brasileia, o município sozinho, não vai construir. Vou citar aqui uma ponte que fica localizada na linha 8 do projeto de assentamento Quixadá, outra ponte aqui bem próximo, no ramal do quilômetro 5, Igarapé-Palmeiras também, uma ponte que tem um acesso à grande população ali, do Seringal, Rubicom e Filipina. É uma ponte que fica lá no ramal do 75, Igarapé-Buffeu também, uma comunidade muito grande, fica a 18 quilômetros da BR, e aquela ponte ali está danificada e ela tem uma extensão grande ao meio. E eu sei que Brasileia, o município sozinho, não tem condição de construir essa ponte. O rio Chapuri, lá no ramal do quilômetro 84, é necessidade de construir uma nova ponte no rio Chapuri, lá naquela localidade. Então, são essas quatro pontes que de primeiro momento eu solicitei aí que o governo do estado, através do DERAC, firme parceria com o município de Brasileira, que nos ajude mais nessa missão e ajude a dar acesso a essa comunidade que tanto precisa. O vereador Raimundo Lacerda, do PCdoB, usou a tribuna para pedir mais polo agroflorestal para dar oportunidade às pessoas que não têm renda. É o encaminhamento de documentos ao governo do estado, à prefeitura de Brasileia, indicando que seja dada continuidade ao projeto de implantação de polos. Nós tivemos a felicidade de, no governo de Joiviana, implantar em Brasileia o polo agroflorestal e os pinheiros. Sem sombra de dúvida, para nossa satisfação, foram ali tiradas várias famílias, dezenas de famílias que viviam morando em fundo de quintal, que viviam no sacrifício do aluguel e que estão ali no polo. O polo, sem sombra de dúvida, pode ser usado como um exemplo que deu certo, um projeto que deu certo. É só dar continuidade. Nós estamos solicitando, tanto da nossa prefeita Leila, como do governador Tião Viana, para que continue essa política de assentamento em pequenas áreas de terra. Porque, sem sombra de dúvida, nós já temos o exemplo do polo, ali é onde vemos várias famílias fazendo a produção, abastecendo a nossa feira, abastecendo ali com a parte da produção do abatedouro de frango. E, sem sombra de dúvida, se outros polos, se outras áreas de terra for desapropriado e entregue nesse sistema, sem sombra de dúvida, é mais famílias que nós vamos ter gerando seu próprio emprego e com teto para morar. Os demais vereadores de Brasileia também fizeram reivindicações na sessão desta terça-feira. Almeandrade, programa Notícias da Fronteira, oferecimento, Supermercado Valquerendo, Cantina Goiana, Supermercado Sertanejo, Restaurante Apalhoça, Elegã, Alessandra Móveis, Mercantil São Sebastião, Armazém Paraíba, Água Mineral Lindalva, Ótica Ipanema. Café Contri, o seu prazer diário. Pane Lanche, a panificadora dos amigos. E Lubre Pneus, fazendo alinhamento, balanceamento, ar-condicionado e mecânica em geral.